Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem em nome do Senhor Jesus. Como prometido, quando chegassem sem like eu já ia vim com outro vídeo, então tá aqui o vídeo, mesmo que a imagem não tá boa, porque tá de noite. Deixa eu virar aqui para ver se melhora. Então seja muito, muito bem-vindo aí você que é novo no canal, você que gosta de empreendedorismo, sabe que aqui nesse canal tem muitas ideias, muitas coisas legais aí para a gente crescer no nosso negócio, né? E sabemos que não é fácil, mas possível, ainda mais quando colocamos Deus na frente de tudo. Então não esquece já de ajudar esse canal, impulsiona esse canal dando like. É 7 horas da noite e eu precisava vir tratar esse assunto com vocês. Esse vídeo já vai para o ar logo amanhã de manhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. E sim gente, esse vídeo ele tem a ver com a nossa forma de lidar com o nosso negócio, né? Que se a gente não prestar atenção, se a gente não se policiar, a gente acaba empurrando com a barriga e aí algumas coisas vai saindo do controle. E hoje eu tava fazendo uma análise sobre investimentos na loja, né? Nas duas lojas. E eu achei necessário, eu observei na verdade, gente, que eu vou dar uma paradinha em algumas mercadorias para me poder agora prosseguir comprando outras. Sim gente, é necessário a gente fazer essa análise, eu tô com uma colazinha aqui, né? Para poder não me perder. Uma análise em relação a nossa mercadoria, ou seja, mercadoria versus lucro. A mercadoria e o lucro, né? Claro que tem mercadoria que o lucro é maior, tem mercadoria que o lucro é menor. Só que assim, eu vou usar como exemplo. Aqui na loja, todos os meses a gente paga um valor X de boletos. A maioria das nossas compras é relacionada a Natura. E aí, gente, olha aí, ignora o barulho, porque aqui é assim. Enquanto não tirar meu fone, não vai ser esses barulhinhos aí especiais, tá? De fundo. Vocês estão vendo, né? Se eu deixar pra gravar de noite, barulho. De manhã, barulho. Mas enfim, vamos lá. E aí, gente, eu fui ver. A Natura, eu vendo ela muito, muito bem, não tenho do que reclamar. Porém, entretanto, eu fiz essa observação. A Boticário, o lucro dela é um pouquinho menor, né? Eu já até falei em outro vídeo. A Boticário, eu compro o valor na promoção e vendo no valor cheio. Ainda aumento R$10,00 a menos. Por exemplo, se um perfume é R$120,00 na revista, eu só compro ele na promoção, que seja de R$90,00. Eu só compro na promoção, que aí eu vou ter o desconto da promoção, né? Que já tá aí, mais os meus 15%, e aí eu ainda acrescento mais R$10,00 ou R$15,00. Por quê, gente? Porque tem clientes que eu vendo a prazo, tem clientes que eu vendo num cartão. Então, tipo assim, não trabalho pra o Boticário nem pro cliente. Eu me sustento daqui. Quando eles vêm reclamar, eu digo com todo respeito, com maior, assim, eu digo assim, eu digo assim, olha, amigo, eu não posso vender o preço da Boticário só se for à vista. Aí eu te vendo à vista, mas parcelado, do jeito que você quer, não tem como. Nem lá na Boticário você não leva um perfume a prazo, você não leva, e aqui você leva um perfume a prazo. Então, a diferença desses R$10,00, R$15,00, não paga o tempo que eu espero, porque a gente, eu explico e elas acabam entendendo. Mas quando não entendem, eu indico algumas amigas, algumas pessoas que eu sei que trabalha dando a revista e ainda parcela. Não, é o meu caso que eu não trabalho pros outros, né? Eu me sustento daqui. Mas cada um sabe como gerencia o seu negócio, se vende dessa forma, não sei porquê, então cada um é cada um. E eu indico, eu digo fulano, eu já vi postar aqui da revista e da parcela. Então, se pede na revista, pede na promoção, então pega na promoção e dá parcela. Então, melhor pro cliente, né? Mas, não demora muito também, não se mantém no mercado. Mas, enfim, é a forma que eu trabalho na Boticário. E eu observei que a Boticário tem vendido muito, então, embora o lucro seja um pouco menor, mas o volume de venda ele tem sido maior, principalmente na perfumaria. Gente, eu vendo muito perfume, graças a Deus. A Natura caiu muito a venda de perfume. Vendeu, caiu muito. Pra me vender, eu tenho que vender preço promocional, quase preço de banana. Que aí, se eu fui botar e fazer um balanço, eu tô ganhando praticamente o mesmo tanto que eu ganho na Boticário. Então, a Boticário é uma coisa que se vende sozinha. A maioria da Boticário que eu vendo aqui na loja é só à vista e no cartão. E da Natura ainda tem umas pendurazinhas. Então, eu conversando com o Luciano, aí eu tava falando pra ele, Natura, o que que eu vou comprar de Natura? Só vai ser os hidratantes de 200ml, de todo dia, os refis de todo dia, essa linha Ecos. Eu não vou pedir perfumaria. O resto tudo eu vou continuar pedindo e Avon, pra poder me manter no meu nível. Meu nível é diamante, tá, gente? Graças a Deus, assim, quando chega no meio da campanha, tipo, agora eu já abati o meu nível. Graças a Deus, eu já abati o meu nível pra se manter, né? Então, assim, eu não me mantenho nesse nível forçado, mas sim porque realmente, graças a Deus, eu tenho vendido bem. E daí, eu tava fazendo esse balanço. Vou parar de pedir perfumaria da Natura, embora esteja barato, a menos que eu peça pra fazer promoção pra chamar a atenção do cliente. Porque aqui na loja eu gosto de fazer promoção pra fazer o chama dos clientes pra loja, tá? São estratégias que eu utilizo aqui na loja pra aumentar as vendas. Eu sempre deixo um perfume ou dois na promoção e aí vem gente assim, ó, comprar aquele perfume, aí já diz assim, ah, eu já tô aqui, eu vou comprar o Rolon, eu vou comprar sei lá o quê. Porque é tipo isso, tem que ter o chama. Então, eu sempre vou, eu pego esses perfumes mais em conta, que tão, assim, super barato, pra fazer o chama, né, a propaganda. E é isso. E aí, então, foi essa observação, foi essa análise que eu fiz em relação à compra de mercadoria. O valor que eu tô pagando em boletos tá sendo da Natura, tá sendo muito, muito alto. E aí, o que foi que eu pensei? Como já bati o nível, eu vou dar uma reduzida nas compras de Natura. E vou, aqui, começar a invertir em outras coisas que a loja tá precisando. Por exemplo, produtos populares. Gente, produto popular aqui na loja tá sendo assim. Porque, como eu sempre digo, a gente vai testando e vai observando. Por isso que a gente precisa fazer essa análise do nosso negócio. Porque, há um tempo atrás, meu carro-chefe, chefe mesmo era a Natura. Hoje, eu tenho visto que o que tá mais saindo é os produtos populares. Natura vende. Só que ela tá aqui igualando aos produtos naturais. Então, se eu vendia, se eu pagava, por exemplo, eu tava pagando praticamente 10 mil de boleto. Mas só a Natura. Agora, não. O que que eu vou deixar de boleto da Natura? Só uns 3 mil, por exemplo. O resto vai ser tudo, esse dinheiro aí, vou investir nos produtos populares. Qual é os produtos populares? Scala, Monange. Essas coisas populares aí. Que, gente, são produtos baratinhos que tá saindo muito bem. E é dinheiro vivo. Como é produto de 15, 20 reais. Aí, tem gente que já vem, compra um, compra isso, compra aquilo. Mas, soma, dá 60 reais. Ela levou 3, 4 produtos, 60 reais. Aí, vê outro, compra mais 30. Vai somando. Pra mim, tá sendo uma experiência muito boa. Por isso que eu digo, assim, é sempre importante a gente dar uma boa analisada no caixa, né? Nas vendas que tá sendo mais vendido, né? Ou no fluxo de caixa de produtos que tá sendo mais vendidos. E o que eu tô mais investindo. Porque, tipo assim, o que que eu percebi? A perfumaria da Natura tá vendendo bem menos. Então, eu tenho que parar de comprar. Não continuar comprando muita perfumaria. Mas, comprar bem menos. E investir mais dinheiro. Porque, senão, eu vou ficar com muito dinheiro parado em perfumaria. Vocês tão me entendendo? Não sei se tô sabendo explicar. Então, é isso. É importante a gente fazer essa análise, né? Essa análise do fluxo de venda. E o lucro que a gente tá tendo. Por quê? O produto popular, eu ganho um pouco. Não tão muito, nem tão pouco. Mas, o fluxo de venda é maior. E a maior venda à vista. Ou seja, eu vou priorizar agora. Não que eu vou abandonar a Natura, não. Eu vou priorizar agora. Repor, fazer as reposições. Trazer novidade de produtos populares, né? As meninas lá do grupo já sabem onde que eu compro. Já passei lá esse fornecedor aí. Só é pra CNPJ. Não é aqui de perto. É longe. A maioria dos meus fornecedores, gente, é de São Paulo. Eu tô me organizando aí pra... Não vou contar. Não vou dar spoiler. Mas, enfim, gente. Eu tô gostando demais de trabalhar com produtos populares. A Natura foi uma mãe pra mim. Em relação a abrir portas, assim. Mas, hoje, eu vou deixar a perfumaria de lado da Natura. Vou investir mais em perfumaria da Al Boticário. Perfumaria. Né? Perfumaria. Porque, tipo, sabonete. Gente, não barro da Natura. Vende mais a Natura. Então, observar. Cada marca, o que mais vende. A gente tem que observar. A marca que mais vende determinado produto. Eu só larguei de vender Jequiti porque eu achei muito caro. Pra mim, não dá, gente. Eu não gostei. A qualidade dos sabonetes também eu não gostei tanto. E dos hidratantes também eu não gostei tanto. Eu prefiro trabalhar com Natura e Boticário. Então, larguei Jequiti por isso. Então, o preço também eu não achava muito acessível, não. Mas é a minha opinião, né? Às vezes funciona pra mim e funciona pra outra. Então, não vendi mais Boticário Jequiti por conta disso. Já vendi Tapaué também. Parei de vender porque, primeiro, que as minhas Tapaué já estão todas destraçalhando. Eu não acho que a qualidade é tão boa quanto o pessoal pregava que era pra filhos e netos. E olha que eu tenho cuidado. Então, larguei por conta disso. E também que ficava também muito produto parado. Eu não gosto de trabalhar com o produto parado. Eu gosto de trabalhar com o produto que entra recurso na loja. Que tá fazendo, né? O negócio entrar e sair. Então, gente. Por isso que eu achei importante, né? Fim de ano chegando, que nem agora. Por que eu tô fazendo essa análise? Porque a gente falta três meses, né? Só praticamente esse resto de outubro, novembro e dezembro. Vamos entrar outro ano. Falta dois anos e pouco pro próximo ano. E daí eu já quero entrar o próximo ano já com uma projeção do que, mais ou menos, eu vou focar em invertir. Outra coisa que eu vou investir menos é bijuteria. Vende? Vende, mas é bem menos. Então, compra de bijuteria não é minha prioridade. Outra coisa que eu achei que não tá vendendo tão bem assim, mas é porque eu tenho muitas outras coisas, é brinquedos. Pra mim também não é mais minha prioridade. Vai ter aqui brinquedo, né? Porque a gente tem a sessão de brinquedo, mas tipo, não é a minha prioridade. E o meu negócio é sempre assim, que nem eu falo pra vocês. É, ele vai sendo moldado de acordo com o fluxo de venda. De acordo com a procura, né? Com aquilo que entra e que sai. Tipo, eu não vou ficar aqui investindo rios de dinheiro em brinquedo quando a venda diminuiu. Eu até falei pro Luciano. Eu percebi que esse ano, muitos pais já deram mais, assim, coisas mais simbólicas, né? Não querem mais gastar muito dinheiro com brinquedo, porque esses meninos, eu achei que era só o celular mesmo, né? Não sei se tem isso. Mas eu achei que mudou um pouco, né? Porque vai mudando, tudo vai mudando. E a gente tem que ter essa percepção. A gente tem que ter esse olhar pra poder acompanhar as mudanças que ocorrem dentro do nosso negócio. E o meu negócio é tipo assim, ó. Pro próximo ano, eu já tô aqui observando pra poder as minhas compras serem de acordo com o fluxo do que tá sendo procurado. Entendeu? Foi o tempo que foi o auge vender tal coisa. Aí agora, os pessoal já não tão mais procurando aquilo. Já é outra coisinha. Então, já vou. E é isso que a gente, é necessário a gente fazer. Não sei se vocês já fazem aí. Mas já fica aí de diquinha, né? Você parar um pouquinho pra olhar, observar se a gente não tem comprado mais de uma empresa que talvez nem tá vendendo tanto aquilo, né? Então, é isso. Gente, eu faço assim que eu... Sempre me dá alergia no meu nariz. Eu sou pergunhada. Mas é isso, gente, tá? Eu precisava vir aqui compartilhar com vocês, né? Sempre falei que quando chegar em sei lá, que eu venho compartilhar mais experiências, sugestões, coisas que eu aplico aqui e dá certo, né? E daí é isso. Hoje de manhã, amanhã de manhã, se Deus quiser, eu já vou fazer meu pedido de produtos populares. Aí quando entrar a próxima campanha da Natura, aí eu vou pedir reposição dos ecos de 200ml. Porque sai muito. Então, eu faço esse filtro do que sai muito e vender e pedir bastante. E o que não sai, né? Eu vou até fazer promoção. Porque é isso que... É isso que acontece, né? A gente tem que saber ir de blanda. A gente tem que ir aprendendo, né? Lidar com isso. Não vou dizer que cada compra é um erro. Não... Eu até falei um dia, gente. Mas isso vai ser uma dica coringa pra ti. Pra você aí. Não sei se você já fez isso, mas aconteceu comigo um dia desse. Gente, eu fui... É de São Paulo que eu peço. Esse fornecedor aí eu pedi umas balanças. Balanças de cozinha. Eu pedi 12 balanças de cozinha. Porque tava bom de preço e tal. Depois que chegou, eu fui analisar. Mas por que que eu pedi 15 balanças? 12 balanças? Que essas balanças de cozinha, ela... Ela geralmente quem compra é quem trabalha, assim, com confeitaria. Quem trabalha com lanchonete. É muito raro uma dona de cozinha comprar. Entre 10, eu acho que 2 ou 3 compras. E a minha cidade, ela é muito pequena. Não ia ter esse público pra 12 balanças. Eu posso até vender, mas vai demorar um bom tempo. Ou seja, eu acho que eu ainda tenho umas 6 balanças lá e tá lá. A sorte que não é produto que não vence. Ou seja, gente, por isso que eu digo assim. É compartilhando as experiências do que a gente passa. E daí eu fui raciocinar. Eu digo, não, eu tenho que ter cuidado. Tem coisas que é interessante ter, mas eu tenho que estudar. Qual é o potencial de venda daquele produto? Eu não vou pedir 20 produtos, sendo que eu só vou ter potencial de cliente, de vendas. 10 pessoas que utilizariam aquele determinado produto, digamos assim. Aí tem gente que vem, ah, tá de produto pra unha, né? Pra fazer banho de gel. Aqui na cidade tem duas pessoas que trabalham. Então eu vou trazer estoque disso, daquilo. Vai ficar aí, vai vencer. Né? Vai ficar, vai vencer. Porque eu tenho só duas. Agora, se fosse numa cidade que tivesse várias e várias mulheres que trabalham com isso, aí valeria a pena. Então são situações que eu sempre falo assim. São experiências que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? E é isso, gente. Esse vídeo já vai ficar longo. Eu espero ter ajudado aí você de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Pra fazer essa análise aí do seu negócio. E dizer assim que vai mudando as coisas. Vai mudando, vai se configurando de uma forma que a gente nem espera, né? Eu mesmo quando comecei aqui na loja, eu tô ainda tudo novo. O que mais tá vendendo? O que mais vai sair? Eu me surpreendi. As guloseimas. Eu me surpreendi com muitas coisas. Que lá na outra loja vende super. Aqui já vende menos. Entendeu? Então a gente vai aí adquirindo, né? Essas experiências. E como sempre, né? Eu tô vindo aqui compartilhar com vocês. E não esquece quando chegar em 100 lá que eu já volto com outro vídeo. E esse foi o vídeo. E até o próximo vídeo. E fica aí com Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada pessoa. Abundantemente. Que nós possamos desfrutar o melhor dessa terra. Devemos declarar que nós somos herdeiros de Deus. Que nós somos filhos da promessa de Deus. Que Ele tem grandes coisas pra realizar na nossa vida. E digo mais. Eu tava lendo quando Jacó fez um voto com Deus. Que Ele disse que se Deus cuidasse dele no alimento, na comida e tudo mais. Ele ia tirar dízimo de tudo que Ele conseguisse. E se a gente for ler a história lá de Jacó. Jacó foi muito abençoado. O repânio dele cresceram muito. E daí eu fui entender. Que o voto com Deus. Ele é muito importante. Quando a gente quer algo, né? Jacó queria o cuidado de Deus. Então eu faço um voto contigo. Se o Senhor for comigo. Se o Senhor cuidar de mim. Eu vou entregar dízimo de tudo. Que eu consegui. E assim Ele fez, né? Então. Por isso que eu queria falar pra vocês. Quando a gente faz um voto com Deus. E a gente cumpre. Deus também cumpre com a gente. Né? E é isso, tá gente? Vamos lá. Esse vídeo já ficou super longo. E até o próximo vídeo.